Hoje o ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse que o Brasil está preparado para receber bem os torcedores para a Copa das Confederações. Foi durante o programa. Bom dia, ministro. A Copa das Confederações é um aperitivo para a Copa do Mundo. Os estados estão prontos, estão ficando maravilhosos. Os estados que nós estamos entregando à população, a população tem tido manifestações extremamente positivas. Os estados, inclusive a FIFA, tem se manifestado de forma, eu diria, até surpreendente, porque anteriormente achava-se que os estados não ficariam prontos. Estão prontos, estão belos, estão bonitos, estão confortáveis e estão abertos a bem receber os torcedores que vão assistir os jogos. O governo federal trabalha nas áreas específicas, fortemente, se prepara muito bem. E eu tenho a certeza, uma certeza que vem da expectativa de quem está envolvido no trabalho, que não teremos casos de violência aqui no país durante os grandes eventos.